A Vila, Vila A Vila, Vila, Vila A Vila, Vila, Vila O que é seu trajeto? Vamos entender para quem Para quem ame a gente Para quem ame a todo mundo Para quem ame a gostar Cada dia se vive mais uma vida Para entender o que eu ame a gostar A minha vida é uma forma para não sofrer Até mesmo para quem ame a destino Quem diz que nem quem selaubir E essa melhor coisa que muda para o que eu Para quem ame a gente Para que eu tenha estudante Para que todos os fomem comem a gente do certeza Que não tivesse razão para quem ame a bizarro Sabele de falar com nós somos combates Uma combate Lá.V.E.S.A. Lá.V.E.S.A. Lê é uma blasfé, eu acompanhe, Love, eu acompanhe Love, 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 love Lê é uma blasfé, eu acompanhe, Love Eu me guardo sem o meu sangue, eu sei por mim Esse bom bagaio me canso de Pois eu me conheço, eu me luto Esse bom bagaio me canso de Eu me guardo sem o meu sangue Eu me guardo sem o meu sangue Pois eu me conheço, eu acompanhe, eu acompanhe Love, 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 love Lê é uma blasfé, eu acompanhe Love, eu acompanhe Love, 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 love Lê é uma blasfé, eu acompanhe, Love Se sucre Eu me guardo sem o meu sangue Eu me guardo sem o meu sangue Eu me guardo sem o meu sangue B mini... Nós temos наконецroyus Eu me guardo sem o meu sangue Eu me guardo sem o meu sangue Mwet ande o pla, 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 planifie Gobi, kuri, kuri, palmarie Mesma brie, bonde, poussa, gatte Poume, mavel, ma, refaixe Ankit, let go, go, go Mi no texo, no, no Apanou a lese, fokwoy palé, di verite Mwet continue palé, 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 joutan, tande Si, I'm Sincere Lyon 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 Mwet ande o pla, 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 planifie Gobi, kuri, kuri, palmarie Mesma brie, bonde, poussa, gatte Poume, mavel, ma, refaixe Ankit, let go, go, go Mi no texo, no, no Poume, mavel, 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 mavel Poume, mavel, 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 mavel Poume, mavel, 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 mavel